Nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor estratégia pra você pegar desafiante ainda nessa temporada 39 Finalzinho tá chegando mais ainda, dá tempo Com essas dicas aqui que eu vou te falar Você vai conseguir pegar ainda fácil e rapidinho nesse final tranquilo Aqui quem tá falando com alguém, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade E não precisa se arriscar cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não rapaz, tem um programa de afiliado Onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da ISO, olha aí rapaz E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire Então corra antes que acabe porque é limitado Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado eu vou tá adicionando no Free Fire Vem jogar comigo, não perca essa Beleza, calma, o que que eu tenho que fazer? Primeira dica, primeiro passo, a gente vai buscar kill É rapaz, essa estratégia é diferenciada, eu tô te falando Meu amigo, se você quer pegar desafiante você vai precisar de kill E pegar kill no começo é uma das formas mais seguras porque você tem o Heavy V Eu tô falando que aqui é sem enrolação, mina Aqui é sem enrolação, a gente vai pra cima com dica tudo Dica A fica até o final do vídeo pra você pegar todas as dicas Se você quer realmente pegar desafiante ainda nesse finalzinho da temporada 39, beleza? Olha, agora aqui você vai rushar, meu amigo, cai num lugar top aí Porque se você cai em cima, em cima dessa casa aqui, aqui em Cocteau, em cima, sempre em cima é melhor Cara, em cima de todo lugar vai ser melhor Aqui ó, já localizei a posição de todo mundo Ah, ele foi subir, se rodou, mané de troga, vai pra cima Porque aqui, ele tem coragem Tu vem com essa tua troga, hein Ah, simbora rapaz Esse daqui não é o da troga, não O da troga Bota o gelo, menino Ah, internet Ah, cara, bora voltar tranquilo Uma killzinha Você já tá, é feito, meu parceiro Você já tá, é feito Agora, via pro rumo de de Factory Eu recomendo você fazer essa mesma rotação que eu tô fazendo aqui Clock Tower Foi eliminado, voltou Factory Sempre que der, cai em Clock Tower pra rushar, beleza? Até em pé que dá de você vir pra Factory O negócio é vir pra Factory depois que você revive, meu amigo Aqui não tem lugar igual, sabe por quê? Você tem que pegar um carro pra vazar, rapaz Você tá ferrado demais A gente tá ferrado se não conseguir achar um carro Aqui em Factory, é um dos lugares do mapa de Bermuda Que mais tem spawn de carro Pode ter carro aqui, pode ter carro lá na rua Pode ter carro ali do outro lado Pode Você tá vendo que eu tô falando? Pode Não tô falando que vai ter Porque spawns são possibilidade Tanto pode ter carro nesses lugares Tanto quanto não Mas pelo menos em um deles Não é possível que não vai ter, né, cara? Tem quatro spawns de carro ali Pelo menos em um deles é pra ter, pô É pra ter de certeza em pelo menos um deles Como aconteceu ali, ó Tinha aqui o jipão Beleza, cara Você tá doido? Você tá andando de jipe? Que viagem é? O que que deu em você, cara? Você não sabe que o jip com você vai ser acertado? Você vai se rodar? Vai perder puto ali? Calma, meu parceiro Que, como sempre Em toda estratégia Eu tô usando aquela Tão querida A Misha, cara A Misha Tão aclamada pelos jogadores de Free Fire Essa personagem Que faz você ficar Inversível Em qualquer carro que você pisa Até no Tuk Tuk É, rapaz Que introdução, hein, meu amigo? Sou o maior fã da Misha, rapaz O maior fã da Misha É Essa árvore aí, não é não? Beleza Então Você vai Pegar o seu carro Tranquilo Você vai pegar o seu carro E vai Dar o fora Dar o fora daquele lugar Dar o fora de Factory E vai pro gás Beleza Vai pro gás Beleza, calma Eu vou pro gás O que que eu vou fazer no gás? O que que você acha que você vai fazer no gás? Tenta adivinhar aí Lute É isso mesmo, rapaz Lutear Acertou Ah, miséria Você vai lutear Porque não dá de fazer nada sem lute Não é, rapaz? Rapaz, e tem gente aqui Tá vermelhinha Porque tem gente aqui Eu sei que tem gente aqui Aí É osso Se você ver qualquer indício Que tem pessoa no lugar Que você estiver chegando pra lutear Você dá o fora Porque aqui, rapaz É pra você lutear sozinho Beleza? Rapaz, parece que não tem ninguém aqui Não, olha Só frescura Aquele negócio vermelho ali Eu nem sei Se esse negócio vermelho Isso é certeza De gente Comente aí, cara Que eu não sei não E já se inscreva no canal Essa é uma dica Ative Se inscreva no canal Ative o sino Se não dá As notificações As liga Porque Essa é uma das principais dicas A principais coisa Que você pode fazer agora Que vai te ajudar muito Pra subir muita patente, cara Porque aqui Tem vídeo insano E E toda temporada Na nova temporada 40 Eu vou estar passando Todas as dicas Insanas aqui Pra você Desde o começo da temporada Arrasar Sair na frente De 99% das pessoas Com as dicas Em primeira mão Aqui do canal Beleza? Então se inscreva aí Você só tem a ganhar Tranquilo? Desculpa aí Pera aí Rola Se não, cara É porque eu me embolei Todinho pra falar Mas bora continuar aqui Como eu falei Aquela também é uma dica Então Ou se derem Fazer também E lutear No primeiro gás Calma O que que você tá fazendo Aí no gás O gás Ele tá forte Vindo A galinha tá upando o gás E você tá ficando doido É calma Meu amigo Não é pra tanto A gente vai ficar no gás Só um pouquinho Só Só realmente Só pra pegar o loot Só pegar o loot básico Beleza? Loot básico Capacete Quer dizer Cossete Capalete Beleza? Você vai pegando Essas coisas aí E todas essas coisas Mais básicas aí Kit Também Vai pegando Arma top Arma que você gosta De jogar Arma forte Olha aqui Olha esse kit Carapina E troco Meu amigo O peito do inimigo Chora Já tá chorando Uma hora dessa O que é que rapaz? É só potência Beleza? Não adianta Você ficar pegando É o que? É a K47 Também Essa K47 Ela dá dano O problema dela é que Ela é ruim mesmo Ela separa tudo Meu amigo Um tiro vai no sul Outro Vai no norte Tá ligado? Aí não adianta Arma ruim Não adianta Não adianta você estar jogando aí Com um MP40 Também não Beleza? Porque essa daqui Ela tira feijão Cara Se você gosta delas E realmente tem resultado Eu não vou Eu não Não é eu que vou Chegar aqui pra falar Não cara Não joga com ela não Mas Se você Realmente Não sabe qual é a arma Que usar Eu já tô falando logo Não começa pela MP40 Não testa Nem precisa não Pega Qualquer 12 Mas você sabe Que vai dar certo É pegar qualquer 12 Beleza? Trogo 12 nova 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 Nada amigo Ela já tá mais velha Do que Do que Um osso de dinossauro Aquela 12 ali A Balbal Beleza? Balbal É M1014 Que é velhinha Essa é velha Meu amigo A 12 velha Beleza? Qualquer dessas 12 Você vai se dar Muito bem Beleza? Porque são muito Fácil de jogar É só você chegar No inimigo Segurar Dedo mesmo Peito E taratá E dois trechinhos Depois Ele tá no lobby Ele tá no lobby Meu amigo Nem dá tempo Nem te ver direito E de arma E de arma de longe Carapina AC80 Sniper Beleza? Sniper Bite Car98 Nível 3 Meu irmão Segura É só potência Que eu tô te falando Aqui Beleza Calma Peguei meu loot Tranquilo Eu já fiz tudo Que você falou Já peguei meu Cossete Capalete Já peguei Minha arma Forte Minha troga Minha 12 Já peguei Uma arma de um tiro Pra dar peito Deixar os caras Deixar os caras Circulentes Agora o que que eu faço Cara Use seu carro Beleza Seu veículo Não Não Seu veículo E vai Pra uma loja Oxa Meu amigo Cara Essa é a melhor estratégia Que tá pegando Pra tá pegando desafiante Não adianta Essa é a melhor Foi a que eu usei Também Uma das que eu usei Pra pegar meu desafiante Porque Cara Usei várias estratégias Beleza Essa daqui Foi uma delas Que eu usei Pra pegar meu desafiante Na minha conta Que foi banida É Essa conta aqui É do inscrito Por isso que você Não vai ver Ela desafiante Mas se você voltar No canal aí um pouco Você vai ver Eu no desafiante Na minha conta De verdade Beleza Na conta que tá lá Banida A bichinha Coitado Relaxa Vai dar certo Vai dar certo Não se preocupe não Beleza Eu vou desbanir Essa conta aí Qualquer hora Quando eu criar coragem Tem um vídeo Explicando tudo O que foi que aconteceu E Sem ser essa estratégia A melhor estratégia Que tem Sem ser essa estratégia A única melhor Que tem É a estratégia do gás Cara Essa daqui A estratégia do gás São as duas melhores Pra você pegar desafiante Eu também já dei vídeo No canal E recentemente Eu postei do gás Se você por algum acaso Até o final do vídeo Não gostar dessa estratégia É só ver lá A estratégia do gás Atualizado Que eu postei aqui No canal Como é que faz Beleza E aí Com ela Você vai pra frente Com ela Se você não for Pode Desistir Beleza Com ela Você vai pegar Seu desafiante Rapaz E desafiante Você pode achar Que é um bicho De sete cabeças Mas não é Pra tanto não Beleza Não é pra tanto não Se você tiver aí Com nove mil pontos Você tá muito perto Tranquilo Tu é doido É Como é que tu tá Não tá no chão Não conta o capa Não é possível Ah Tá fugindo Ah Ah tá Eu pensava Que o bicho Era um homem de ferro Oxê Tomou Tomou Duzentos na cara Só pode não ter contado Tomou Duzentos na cara Tomou Mesmo Trilhares De trago No peito No coletão Colete do cara Nem existe Mal Colete Quadrado E ele Caraca Ele tinha essa arma Aqui Meu amigo Essa arma Aqui É outro nível Beleza Essa daqui É que eu mais gosto De jogar com ela Yoshi M10 14 Vai nível 3 Calma Calma Eu tenho uma arma Pode evoluir Ela não tá no nível 3 O que que É que eu vou botar Nível 3 Calma Como é que eu vou Botar no nível Calma Rapaz Eu Eu sei O que que você vai Faz Eu ajudo você Você vai vir aqui Nessa loja Com sorte Vai ver o chip É Eu não tive short Short Eu não tive sorte Aqui Então Pra você que não tem sorte Nessas Nessas caixas Vem aí É só ir lá Na loja roxa Meu amigo A loja roxa É pau pra toda obra Tem tudo lá Que você precisa Vai ter o chip Baratinho Se eu não me engano Trezentos Trezentos Moedas Calma Não tenho moeda Irmão É só pegar Nessas fontes Pega nessas fontes Amarelas Cada uma tem Duzentas E vai Pegar O seu chip Tranquilo É o que eu vou fazer Nesse exato momento Porque essa doze nível 3 Cara É realmente outro nível Viu Ligeiro Pega Pega Opa E tchau Posicionamento Posicionamento E kill Beleza Você luteou Luteou bastante Você vazou Agora a gente vai Pro terceiro Pro terceiro Parte Beleza Vamos recapitular Calma aí Que aqui tá uma Mesmo Aqui tá uma bagunça Pega carro andando Pra todo lado Eu pegar aqui Eu vou ficar bem aqui Pra gente recapitular Esquipir ninguém Vai me achar Bora recapitular No começo Primeira dica É ruxar Você começou ruxando Igual doido Com o que tal Não foi Não foi que a gente Começou lá Começou dá pra gente Dar em que o loco Tá ruxando igual doido Tenta fazer pelo menos Uma kill Fez uma kill Dar o seu fora Pra factory Se rodou aqui Vai eliminado Vai pra factory Do mesmo jeito Factory Vai ter Spawn de carro Virado Virado Não sei o que Vai ter spawn Mas vai ter spawn Com força Com vontade De carro Aqui ó Tem spawn de carro Desse lado Desse lado tem outro Aqui na rua Aqui tem outro Aqui atrás tem outro Então Você passa por esses Quatro lugares Tentando achar o carro Depois de você Descer de factory Aí a gente vai Vai pro segundo passo Pegou o carro Segundo passo da estratégia Que foi A gente Vazar E pôr lugar Lute E pro meio Do gás E olha no meio Do gás E vai Lutear Meu amigo Vai lutear Pegar O loot básico Beleza E arma forte Tranquilo Terceiro passo Depois de você Depois de você Lutear É Puxar Se posicionar E fazer Digo meu amigo Que é o que a gente vai fazer agora Tá me Ah leve Já tá viadinha Ai pro seu love Rapaz Eu tô falando Que MP40 Não bate de frente Irmão Você tá vendo Que o cara Nem Nem Ele Nois O cara Nem Escuro Cara Rapaz Eu tô tomando É dronado aqui Do meu Pra minha própria habilidade Minha própria Rapaz Como é que pode Beleza Posicionamento É o que Pra cima Vai pra cima Vai pra cima Das casas Vai pra safe Não fique no gás Beleza Porque essa estratégia Aqui não é a do gás Como eu já falei Claro que se não é a do gás Você vai inventar o que No gás Tá ligado Não tem o que inventar Não meu amigo É que é só você Seguir o que eu tô falando E vai dar certo Já exploda o botão Do like Aí Pra saber que você tá gostando Do vídeo Trazer mais desse tipo Irmão Com essa estratégia Aqui Você vai ganhar muito ponto Pra você pegar desafiante Você precisa ter muito tempo disponível Cara É o segredo Beleza Você chegou aqui E você não tem tempo pra jogar Eu sinto ele informar Você não vai conseguir Cara Eu sinto muito ele informar Porque exige muito tempo Mesmo disponível Pra você dedicar É muito É muito É muito Muito estresse Pra você passar Cara Você vai perder muito ponto É É estressante Cara Mas você vai conseguir Ah Tu vem com esse Tu é doido Agora Essa MP40 Me rodou Rapaz Ele me rodou Sabe porquê Porque ele tá com um novo personagem Todo homiculente Mas O importante É Chegar nos Top 5 Com pelo menos Uma killzinha do começo Já dá Do ponto Clica nesse vídeo Na sua tela Eu tô esperando lá Como eu falei Essa não é minha conta Eu já peguei desafiante Na minha conta Beleza É só voltar um pouquinho No canal aí Que você vai ver Clica nesse vídeo Na sua tela Tô esperando lá com mais Jikisana Ui Tchau